Olá, amores! Nosso próximo vídeo vai ser esse belíssimo maiô modelado pela Elvira, tá bom? Ele tem esse decote profundo, eu vou explicar o decote para vocês, perfeito? Ele é bem simples de se fazer, você pode cortar a frente, interiça, perfeito? E as costas, tá? Claro que vocês podem diversificar fazendo embutido ou rebatido, eu vou fazer todo rebatido. Na foto já mostra que ele é todo rebatido, tá bom? Vou fazer nesse tecido belíssimo que eu ganhei da minha amiga Jaina, tá bom? Ela está no nosso grupo de WhatsApp, muito obrigada, Jaina! E é claro que esta peça vai ser minha, tá? Então, é por isso que eu vou explicar o decote, perfeito? Então, nós vamos cortar uma vez a parte da frente no tecido, uma vez no forro, por ser embutido. Se for rebatido, vocês cortem duplo, tá bom? Ou cortem o forro menor, perfeito? Então, vamos ao próximo passo. Amores, vamos lá! Aquela velha história. Direito com direito do tecido. É muito rápido esse. Tamanho M eu vou fazer esse e uma cor amarelo-limão. Então, direito com direito do tecido e direito com direito do forro. Assim, tá? Direito com direito do forro. Que ficou pra cima as costas, então põe as costas pra cima também. Costa com costa, ó. O que nós vamos fazer? Fechar lateral e fundo. Vamos lá! Aqui, amores! Overlock. Então, do jeito que eu fiz lá, na mesa, nós vamos fechar o fundo e a lateral. Então, eu vou começar pelo fundo. Ajeita. Do jeito que está, vocês fechem a lateral. Vou fazer assim, porque eu gosto de deixar o forro pra cima, tá? Direito com direito do tecido, direito com direito do forro. Não mudou nada. Só ajeitei. O tecido enrola um pouco. Cortem direitinho pra vocês saberem o finalzinho dele, ó. Tem um piquinho, tá bom? Tá bom? Mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Cadê? Ó como confunde, tá vendo? Aqui, ó. Tem que cortar direitinho, fazendo o piquinho lá. Pra saber onde começa e onde termina. E esse tecido que enrola. Mas é divino. Obrigada, Joina. Joina. Veio de Nova York. Olha que chique. Pronto. Ajeitei aqui pra vocês verem. Certo? Vamos passar o forro pra trás. Só o forro da frente. Ó lá. Pra ficar embutidinho. Certo? Olha que bonito. Super fácil, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui, é opcional. Vocês podem deixar fixo, fechado no pescoço, tá? Ou pôr um rabicho. Tá bom? Só um minuto. Vamos lá. Aqui a gente frita o peixe e olha o gato. Fui atender uma cliente. Então, a parte do pescoço, ou vocês deixam fixo, ou colocam rabicho. Dá uma franzidinha, coloca um rabicho, ou põe rabicho largo. Vocês usem a criatividade. Eu vou deixar fixo. Então, é o mesmo esquema. Direito com direito do tecido. Direito com direito do forro. E fechamos. Pronto. Dei uma ajeitada aqui melhor na câmera. Então, vamos fechar o pescoço, tá? Eita, tinha um pedacinho de elástico ali. Não percebi. Ao viver a cores, vamos tirar e refazer. Pra quem é novo aqui, eu não edito vídeos. Eu mostro todos os meus erros, tá bom, amores? Porque eu não tenho tempo. Então, passamos pra lá. Olha só. Ficou certinho, tá? Pescoço embutidinho. Lateral também. E o forro também, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Elastizar tudo. É muito rápido. Então. Elástico rebatido. A gente deixa ele voltado pro forro. Quem for fazer elástico embutido, tem que ser voltado para o tecido. Tá? Então, vamos começar aqui. Ajeitando o forro, pra ele não sambar e nem correr mais que o outro. Bora, com toda a paciência. Ajeitando. Olha a paciência acabando. Quebrou minha linha. Quando quebra o fio e linha, não precisa estragar o elástico, tá? Vocês põem o elástico de volta. Olha. Tá? Ah, também, olha. Enroscou tudo aqui. É o ventilador. Põe a linha. Eu uso tudo o fio, mas quem usa a linha... Olha. Ó, vive a cores. Tá? Não precisa arrebentar o elástico, não. Mesmo se quebra o fio embaixo, não precisa. Tá bom? Vamos tudo de novo. Pega a linha. Põe no lugar. Se quiser, pode até overlocar um pouquinho. Põe o pezinho. E é só pôr o elástico no lugar. E trabalhar. Perfeito? Olha. Show de bola. Mete bronca nele inteirinho. A volta toda. Olha. Aqui vai para as costas. E vamos embora. Olha. Tira a ponta que sobra, que é o começo, e sobrepõe. Já fizemos as costas. Agora, vou fazer o centro da frente. Começo lá em cima no pescoço. Ajeito e venho. E sobrepõe. Maravilhoso. Cava da perna. Começo pelo fundo. Pode começar pela lateral também. Olha. Perna. Que bacana, gente. Essa estampa é linda. Ai, Joina, obrigada. Eu amei. E olha aqui, já vai ficar o formato super legal no pescoço, tá? Bora rebater. E acabou. Vou pôr na boneca. Já volto. Vamos rebater. Pessoal, olha que peça bacana, tá? Essa é lógico que essa peça vai ser para mim. Aqui, olha, gente. Não vai... Eu provei. Não fica fofo. Porque essa boneca, ela tem um palmo. Um palmo de costa. Ninguém merece. Bem que eu queria ser assim. Olha. O que eu queria dizer para vocês. Essa peça é única. Vocês não vão ver fotos dela. A não ser quando eu viajar o mês que vem. Se Deus ajudar. Vocês vão ver que eu vou postar a foto dela. Então, essa foto... O que eu fiz na modelagem? Eu subi 4 centímetros. Porque ela é minha. Então, vocês podem diversificar nesse ponto, tá bom? Ela vai... A modelagem é assim. Com este decote maravilhoso. Tá vendo? Olha a diferença. Então, vocês usem a criatividade. Vocês também podem deixar o decote grandão e colocar um rolotê aqui. Ou para dar um laço. Algum enfeite. Uma trança. Vocês vão mudando a cara do seu molde. Ok, pessoal? Mas é uma peça rapidíssima de se fazer. A lateral dele é muito legal. Essa é a modelagem que vocês estão levando sem modificação. Eu só modifiquei a altura, tá? A modelagem vem até aqui. Eu subi um pouquinho. Olha que lindo. Tá bom, amores? Quem gostou, curte. Deixe os seus comentários. Modelagem lá no Hotmart. Descrição vai estar no... O link vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Bora trabalhar, gente. Que vem o verão. Tchau, tchau.